Agora, quem tá me esperando é ela, Bruna Nunes, nossa hair stylist, hoje bem-vinda. Menina, você não vai acreditar, mas eu ia vir tão parecida hoje. Jura? Estava lá, disponível, um blazer com jeans e era um croppedzinho, aí eu mudei de última hora. Iriamos ficar parecidas e luzes. Bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Tá vendo? É um negócio de sintonia aqui no nosso Você Bonita, porque hoje, meninas, vocês vão ter uma aula, é aquele tutorial, chamem do que vocês quiserem, especial, de cabelos ondulados, certo? Isso mesmo, Carol. Dicas de cuidados para cabelos ondulados, esses cabelos aí que são tão parecidos com os cacheados, mas eles têm cuidados específicos e na escala de encrespamento que a gente vem falando tanto, eles têm, sim, a sua importância e a sua dedicação específica com produtinhos específicos também. Então, tem dica, tem regrinha, tem aquelas coisas bem simples, mas que vão fazer toda a diferença, que o seu tá bem lindo. Muito obrigada, Carol, o seu também. Hoje tá ondulado. Como sempre. Hoje tá ondulado. Tá lindo. Tá segurando mais. Tem semana que não segura, tem semana que segura. Vamos ver se as lisas, quando enrolam, também podem aproveitar alguma dica? Com certeza. Já tô prontinha aqui e vamos seguir com Bruna Nunes, que eu apresentei pra vocês, e com a nossa primeira modelo, que é a Beatriz Cruz. Bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o cabelo dela, mas vamos começar mostrando as celebridades? Vamos sim, Carol. Vamos lá. Na tela, então, ó, celebridades. Bem-vinda mais uma vez, Bruna. Shakira. Shakira, maravilhosa. Ai, eu amo. Ela tem esse cabelo aí super ondulado. A Shakira tem fases que o cabelo dela, nas pontas, tem um cacho um pouco mais definido, mas a estrutura capilar dela é ondulada e você vê que é um cabelo com muito movimento. O que que característica um cabelo mais ondulado e um pouco mais cacheado, digamos assim? É essa parte que ondula, faz como se fosse uma onda mesmo, assim, de tri-ondas. Ela é toda marcadinha, é uma onda que marca e não enrola. Ah, entendi. Então, assim, a raiz lisa e você vê ali que as ondinhas, elas fazem um movimento perfeito de onda mesmo. Legal. Assim como o seu tá hoje, Carol. Que eu fiz, né? Isso, você criou, porque o seu cabelo é liso, mas de uma forma natural. Que legal. Tá isso, a geração Shakira adora. Ah, a Grazi Massafera. Maravilhosa. A Grazi também é outra que muita gente acha que ela tem o cabelo liso, mas ela foi pra rede social e expôs o cabelo dela super natural e com muito movimento. Assim, Carol, muitas mulheres, elas se incomodam com o volume da onda, mas por isso que a gente vai ensinar aqui alguns truquezinhos de finalização pra ser domado esse volume e ter um cabelo lindo e com muito movimento, porque é um cabelo incrível. É verdade. Próxima. Temos mais, olha lá, a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. A Bruna também aí fez, enfrentou a transição capilar e tá maravilhosa com esse cabelo super ondulado. A Bruna tem um tipo de cabelo que conforme vai crescendo, vai pesando e ele vai ficando com um caixa um pouco mais definido. Mas momentaneamente o cabelo dela tá caracterizado aí como o ondulado. Tá. E você vê que assim, aderir a um corte que encaixe bem nessa onda faz toda a diferença. Porque olha lá, é um corte quando entra e encaixa perfeitamente com o seu tipo de cabelo faz uma diferença muito grande. Ele projeta, né? Ele faz um desenho no todo, né? Ele encaixa, ele molda o seu rosto a exatamente o seu tipo de cabelo. Muito bom. Já apresentamos então os tipos e agora a gente vai falar um pouquinho dos produtos. E você fique à vontade pra dar exemplos com a nossa modelo. E daqui a pouquinho a gente terá outro modelo também, que é a Ana Clara. Assim, Carol, aproveitando a deixa da Bruna que a gente falou, do corte que é muito importante, não só nas ondas, mas em qualquer tipo de cabelo. O seu cabelo, ele deve ser cortado exatamente pro seu tipo de fio, pra não lhe dar mais trabalho do que facilitar a sua vida. Os produtos, eles também se caracterizam assim. Aqui eu trouxe alguns produtos pra mostrar pra vocês as diferenças de textura. Certo. Isso daqui é uma gelatina. Você vê que ela tem uma densidade de gelatina mesmo. Isso aqui é ideal pra você criar mistura. É muito difícil você trabalhar com a gelatina pura no cabelo. Só que quando a pessoa compra, tá escrito que é o que? Apresentação. Uma gelatina. Gelatina mesmo. Pra cabelo, isso. Tá, gelatina pra cabelo. E aí, o ideal é que você misture a gelatina com um pouco de creme de pentear. E aí, sim, aplique no cabelo. Com o gel, ó, a textura já é mais líquida. Então, aqui, você consegue trabalhar ele um pouco mais livre. Por exemplo... Pedi pra você mostrar aqui pro Toninho, pra gente ver bem a textura. Esse é um gel. Esse é um gel. Só que é um gel para cachos e ondulações, ou pra quem tá enfrentando transição capilar. Não é aquele gel cola, que a gente aplica no cabelo e ele cola na cabeça. Entendi. É diferente. E aí, assim, o ideal da gelatina é fazer misturinha, misturar o creme de pentear exatamente na gelatina e depois aplicar no cabelo. Tá. No gelzinho, você aplica primeiro o creme de pentear e depois aplica o gel em cima. Temos mais uma textura muito famosa no mercado, que é a geleia. A geleia, ela é bem mais líquida, tá vendo? Essa aqui é uma geleia de tratamento. Ela não é só de definição, ela define e trata, mas ela é bem mais líquida. E temos também um gelzinho light, de força light. Então, aqui, ó, ele é bem mais líquido, assim como a geleia. Esse aqui, ele já é um pouco mais denso, tá vendo? Quando a gente pega assim no dedo, você vê. Mas é isso que vai diferenciar o tipo de cabelo. Vai diferenciar o tipo de cabelo. Tá. Então, assim, pra um cabelo que ele é muito ondulado, a gente precisa de um produto mais concentrado. Então, assim, a gente... Quanto mais aquoso, mais fraquinho o produto é. Tá. Então, assim, você precisa levar em consideração a sua curvatura. Perfeito. E aí, assim, quanto mais espesso for ficando, mais forte ele é, ele fixa mais. Então, não adianta eu pegar um cabelo com a raiz lisa, assim como o da nossa modelo. Ó, o cabelo dela, ele é ondulado, mas ele é um ondulado muito leve, tá vendo? Entendi. Se eu aplicar um produto com muita consistência no cabelo dela, o que que vai acontecer? Vai pesar, ela não vai ter uma definição bonita. Entendi. O cabelo vai ficar com aspecto ressecado até. Eu vou colocar na tela, então, as meninas separaram aquelas nomenclaturas do tipo de fio, pra gente entender um pouco. Ótimo, as curvaturas, isso mesmo. Olha lá, os lisos, eles se caracterizam do um A até um C. É muito difícil encontrar brasileiras com cabelo 100% liso, claro que tem, mas é bem difícil, assim, Carol, não sei que seja índios ou mestiços, mas é um pouco mais difícil. Ou é um B ou é um C. Na verdade, o liso, o liso de um A a um C, ele é um pouco mais difícil. O 2A é um tipo de cabelo muito comum entre nós brasileiros, inclusive, assim, o seu cabelo, ele é muito lisinho, mas eu acredito que ele esteja ali, entre um C e um 2A, porque ele tem uma leve... é muito pouco, é quase nada. É, se eu não secar... Um movimentozinho. Um ou outro fio vai ficar com... Isso, justamente. E aí, assim, o 2... do 2A ao 2B são as ondas e os cachos mais definidos, eles estão ali incluídos do 3A ao 3C. Do 4A ao 4C são os cabelos crespos. Então, assim, Carol, você vê que é uma escala mesmo de encrespamento, que a gente chama. Quanto maior a curvatura e os númerozinhos se caracterizam pra quanto mais o A, ele é um pouco mais aberto, o B, ele é médio e o C, ele é mais fechadinho. Mas me explica uma coisa. Esses produtos, eles vêm especificando... Eu vou te dizer que, assim, como meu cabelo não é ondulado, eu não consumo produtos de cabelo ondulado. Vem uma especificação pra que tipo de cacho é? Ou ainda não tem isso no mercado? Tem, sim. Inclusive, no rótulo de grande parte dos produtos, vem igual esse aqui, ó. Ah, aqui vem, ó. Vou mostrar? Isso. Mostra que é bem legal e vem uma escala exatamente indicando pra que tipo de cabelo é. Ah, isso facilita a vida, né? Facilita muito a vida. Nem eu gosto. Porque não adianta você comprar um creme leve e o seu cabelo ser muito crespo, que não vai rolar, não vai acontecer. Isso é legal pra quem tá, então, na fase de transição capilar. Também, mas assim, a cacheada como um todo, ela precisa, assim, seguir a escala, até porque a gente mede muito a força do creme pra ver como que o nosso cacho vai se adaptar ali. Perfeito. Então, assim, não adianta eu pegar um creme muito consistente e aplicar no cabelo dela porque vai deixar pesado. Um produto muito aliado aos cabelos ondulados é o mousse, inclusive eu vou usar no cabelo dela. O mousse, ele é um pouquinho polêmico porque ele não controla muito o volume, mas como o cabelo da nossa modelo, ele é ondulado, fino, e ele tem uma quantidade média, não é um cabelo poroso, porque a porosidade também faz o cabelo armar. Então, assim, poroso é um cabelo muito ressecado, gente, absorve a umidade do ar e arma, cresce. Então, nós vamos aplicar um pouquinho de mousse no cabelo dela. Olha, não pode ter medo de trabalhar com mousse, tá, gente? Cabelo sempre úmido. O ideal. Seco não vai fazer, assim, uma grande diferença. Vou pedir pra você virar só um pouquinho, por favor. E levar a sua cabeça levemente pra trás. Assim, ó. Isso. Pode passar na raiz, não? É sempre... O mousse, você pode sim passar na raiz. Olha só, movimentos de apertar das pontas em direção à raiz. Você até poderia... Bruninha, você consegue dar uma viradinha, ela pro outro lado, pros meninos mostrarem? Claro que eu consigo. Você acha que ela só vira o corpinho, assim? Vira pra cá. Isso, pra cá. Isso. Pra vir em direção à bancada, por favor. Agora, deixa eu mostrar bem o cabelo. Vira mais um pouquinho pra mim. A cabecinha deita um pouquinho mais. Olha lá que cabelo amulho. E aí, ó, a gente vai apertando das pontas em direção à raiz. Muita gente vê o mousse e quer colocar pouco. Se colocar pouco, ele não dá textura no cabelo, Carol. Não adianta, tem que aplicar mesmo. Principalmente na parte onde você quer mais ondulação. Olha como já ficou mais, né? Você me perguntou se na raiz pode. Pode, mas a raiz dela é lisa. Não precisa. Então, assim, não precisa, a não ser que ela queira deixar essa raiz um pouco mais alta. Tá bom. Aí eu aplicaria na raiz e deixaria ou pra trás ou pro lado oposto ao lado que ela usa. Pra quando ela jogar, ela ter esse volume aqui, ó. Entendi. Porque também é um cabelo muito caladinho na raiz, às vezes, as clientes, as mulheres, de uma forma geral, não gostam do cabelo muito baixinho. Mais uma outra pergunta. Já deu pra ver que realmente ele define mais o cacho, né? Isso. Fica super bonito. Só que se ela quisesse secar esse cabelo, ela seca depois da mousse e é melhor e pior? Isso. Não. Então, primeiro você aplica o mousse e após você seca com o difusor, que é o que eu vou dar uma... Vou fazer nela aqui ou você deixa secar naturalmente. Dá uma apertadinha com o tecido de algodão e deixa... E não vai ser o difusor e o secador que vão mudar, então. A estrutura. O calor do secador unido à textura do mousse, ele vai deixar um pouco mais definido. E vai secar mais rápido também. Mas assim, pra quem lava o cabelo todos os dias, ou pelo menos três, quatro vezes na semana, o ideal é não ficar secando muito. Tá. Mas aí se você vai em um evento, tá? Com pressa, usa o difusor. Tá. Por favor, vira sua cabeça assim, minha linda. E aí, gente, ó, usar o difusor não tem segredo. É de ponta, a raiz mesmo. Deixa secar e solta. Olha só como aqui já deu uma baita diferença do outro lado. Maravilhoso, bem interessante. E aqui, Carol, é um cabelo com mais vida. Com mais vida, ela não precisa... É... Querer... Ela não necessariamente... Não gostaria hoje de ter aquele cabelo mais estático. Porque o mousse, ele dá uma leve... Uma leve... Deixa o cabelo com muito movimento. Então, se quer conter, se quer conter o volume, deixar o cabelo mais caladinho na cabeça, não usa o mousse, opta por um segundo creminho, que a gente vai falar dele também. Vamos... Deixa eu só agradecer a Beatriz, agradecer a Max Fama, um beijo pra essa turma querida que hoje mandou a Beatriz, arroba Max Fama Underline Oficial, arroba Max Fama Underline Oficial e o site maxfama.com.br. Voltei pra gente conhecer o cabelo da Ana Clara e a Ana Clara. Bem-vinda, Ana. Carol, no cabelo da Ana Clara, nós vamos falar de Day After, que é aí uma coisa que mexe muito com o universo das cacheadas. porque a gente vai dormir com o cabelo lindo e maravilhoso e acorda com ele cheio de frizz. E aí? E aí? Uma coisa importante de frizzar é que no cabelo da nossa primeira modelo, nós usamos um mousse e ele já tem proteção térmica. Nós usamos a fonte de calor, então ele já tem proteção térmica. Se o seu produto que você tá usando não tem proteção térmica, por favor, você pode optar por protetores térmicos específicos pra sua textura de cabelo também, ou por um protetor térmico mais de tratamento e em seguida você finaliza o cabelo. Mas não deixa de usar o protetor térmico porque é de suma importância. Legal. No cabelo da Ana Clara, assim como eu falei, nós vamos usar um sprayzinho que ele já vem prontinhos com uma misturinha aí de creme que a gente aplica no cabelo. Aplica pra deixar ele levemente mais úmido e baixar um pouco mais o frizz. A gente aplica, dá como se fosse uma pentejinha pra não ter que molhar inteiro o cabelo. É um produto bem leve, bem leve mesmo e a gente consegue trabalhar dessa forma. Você vê que vai umedecendo, ó. Sim. Apesar do cabelo dela já tá um pouquinho mais sequinho, vai umedecendo novamente. Esse sprayzinho aqui, ele vem de pronto. Mas eu vou dar uma super dica de como você criar o seu sprayzinho de day after, que é pegar um borrifador de água, pegar uma colher do creme de pentear. Pode ser o da sua preferência, isso. Nesse caso, é esse aqui. E é só abrir o borrifador, colocar a colher de creme dentro, chacoalhar e tá pronto. Você pode chacoalhar bem e faz o seu próprio produtinho específico pra day after. Quando acordar. Quando acordar. Tá. E aí, Carol, o que que a gente tem? Nós temos aqui, como o cabelo da nossa modelo, ele é também muito fino. Esse produtinho aqui, ele é um produto, é uma geleinha de tratamento, assim como eu havia falado. Então, nós vamos pegar um pumpzinho, não precisa ser muito, porque o cabelo dela já é mais fino. Tá. Aplicar, de novo, ó, movimentos que vão das pontas até a raiz, aonde concentram de forma maior as ondas na raiz. Teve frizz? A linha pra baixo, porque, de novo, cabelos ondulados tendem a ter a raiz mais lisa. Olha a diferença disso aqui, se eu abrir o cabelo dela, ele vai estar um pouco mais frizzado, porque ele tá um pouco mais seco. Então, você vai dividindo o seu cabelo e aplicando o produto na raiz e fazendo esse movimento aqui. Olha que legal. Só que assim, não tem dica de como dormir com o cabelo, não? Olha só. Pra facilitar. Existem algumas coisinhas aí que facilitam a vida de nós cacheadas, que é a... O lenço. A fronha de cetim, a toquinha de cetim, assim, evitar o atrito do algodão, porque isso causa muito frizz no cabelo. Tá. E você apostar em bons produtos, porque assim, produtos que roubam a umidade do cabelo, tendem a deixar esse cabelo também muito ressecado. Se você une um bom produto, um bom tratamento, fazer um cronograma certinho, a uma boa finalização, o seu cabelo vai estar sempre lindo. Esse cabelo, ele umedece, esse produtinho, ele umedece, o cabelo sim, ele umedece, mas aqui nada te impede de você deixar ele voltar a secar naturalmente ou de você fazer. Isso é um outro truquinho que a gente usa bastante, tá? Enrola pequenos caixinhos no cabelo. Você pode pegar o secador com o difusor ou sem e vai secando por caixinhos. E aí, quando você soltar esse caixinho, aqui foi pouco tempo, a gente fez mais pra demonstrar como se faz. Quando você soltar, ele vai ficar mais e ele vai secar mais rápido e vai dar uma definição parecida com de quem tem esse caixa um pouco mais de ponta. Muito bom. E dá pra dormir assim? Fazer isso antes de dormir? Não. Sempre depois. Não, não. O ideal é quando acordar. Pra dormir, o que você poderia fazer? Você poderia aplicar a geleinha, deixar o cabelo um pouco mais úmido, fazer duas tranças. Lógico que você vai fazer isso um pouco antes de dormir, pra não dormir com o cabelo molhado e aí vai acordar e soltar e vai ser feliz. Arrasou! Bruna Nunes, Rely Stylist. Ela é referência na área e cuida muito de cabelos ondulados também. Ela já é um exemplo. O cabelo tá lindão. Vai lá nas redes sociais pra conhecer o trabalho e mandar mensagem pra ela. Arroba Bruna Nunes Oficial. Tudo junto. Arroba Bruna Nunes Oficial. Você já encontra, já bate um papo com ela. E um beijo pra Ana Clara. Lindo cabelo também. Olha lá. Sucesso com o máximo. Obrigada, viu, Bruninha? Até a próxima. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer, como sempre, estar aqui com você. Prazer. Tchau. Tchau.